a trabalhar com cabelos, mas não sei por onde começar. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade ainda na técnica de escovação, mas eu digo que a escova é um caminho mais fácil pra você ingressar no mundo da beleza, porque é um curso que você vai aprender as técnicas de escovação absorvendo menos informação do que um curso completo, tá? Um curso completo você fica meio perdido, por quê? Porque você não sabe de nada, entra num curso completo e aí é muita informação pra você adquirir ao mesmo tempo, tá? Acaba se atrapalhando e não aprende nenhuma coisa e nem outra direito. Aqui a técnica de escovação é uma técnica muito fácil de se aprender, muito simples de se aprender, tá certo? E que vai abrir portas pra você ingressar no mundo da beleza e começar a ganhar o seu dinheiro aí muito mais rápido. A escovação é o carro-chefe de todo salão de beleza, então não tem erro, tá? Comece sempre pela escovação. Conforme você for evoluindo, você vai aí fazendo novos cursos, tá? E trazendo novas técnicas pra dentro do seu salão. Mas de início, eu aconselho que você comece logo pela escovação. E conforme você for evoluindo, né? Conforme você for formando a sua clientela, você vai fazendo novos cursos pra ampliar aí a sua habilidade, né? O seu conhecimento e aí fornecer muitos serviços aí no seu salão.